Música Pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, meninas, no vídeo de hoje, quero compartilhar com vocês uma faxina lá na minha sala, que vocês não tem ideia, lá tá sujo, preciso limpar, a janela tá muito suja, eu preciso organizar lá a sala, limpar a minha janela, lavar mesmo, né, a minha janela, porque tá sujo, choveu bastante esses dias, então chove, vento, então fica um monte de pó impregnado, né, e ela tá meio que manchada o vidro, né, então eu quero tá limpando pra deixar, sabe, bem limpinho, bem cheirosinho, trocar as capas de almofada, né, fazer aquela faxina boa e caprichada, quero ver se eu consigo também ainda hoje limpar aqui a minha dispensa, porque esse final de semana eu quero tá indo no mercado, então eu quero deixar a minha dispensa tudo arrumadinho, tudo organizado, pra eu tá sabendo direitinho que eu vou comprar no mercado, porque esse mês eu vou fazer compra de reposição, né, então eu quero deixar tudo arrumadinho, eu vou compartilhar tudo isso com vocês aqui no canal, tá bom, no vídeo de hoje, e meninas, eu vou deixar um recado muito importante, bem legal também, que a gente mudou os dias de postagem de vídeos, os dias de postagem de vídeo aqui no nosso canal são todas terça, quinta e sábado a uma hora da tarde, tá bom, então nos encontramos sempre nesses dias e nesses horários, tá bom, vou deixar marcadinho aqui, ó, terça, quinta e sábado a uma hora da tarde, a gente sempre vai ter vídeo novo aí pra vocês, e vira e mexe eu vou tá colocando um videozinho extra pra vocês, tá bom, nem que for um videozinho rápido, mas eu vou me comprometer a colocar mais conteúdos, né, nem que for um vídeo de 10, 15 minutinhos, mas sempre pra deixar alguma coisinha legal aqui pra vocês, porque às vezes eu faço alguma receitinha, faço alguma coisinha assim diferente, e aí eu acabo não compartilhando, porque é só uma coisinha pequena, mas eu vou deixar essas coisinhas, sabe, é, pra deixar nesses vídeos, essas que eu vou começar a colocar aqui pra vocês, tá bom, então, agradeço de coração todas as mensagens de carinho, todas as mensagens de incentivo, nossa meninas, vocês são incríveis, né, agradeço demais quem tá chegando aqui pelo, né, pelo nosso canal e fazendo parte da nossa família, gente, vocês são muito importantes pra nós, né, pra minha família e principalmente pra mim, né, que me dedico a estar gravando aqui pra vocês, pra trazer um bom conteúdo, pra vocês se motivarem aí do outro lado, porque o motivo de eu estar gravando é pra motivar vocês a também cuidar do lar de vocês com muito amor e com muito carinho, então é isso, meninas, então vamos pro vídeo, vamos se animar, vamos nos alegrar, né, e vamos nos inspirar, né, vocês me inspiram daí, eu inspiro vocês daqui, tá bom, então é isso, vou te estender o convite pra quem não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, e todo mundo já dá uma força, deixando seu like, porque isso me ajuda demais, gente, vocês não tem ideia como isso ajuda, ajuda o canal a crescer, ajuda nas visualizações, né, então é isso, então eu vou te fazer esse convite pra vocês também poderem me ajudar, tá bom, então é isso, me segue lá no Instagram, que é o meu nome do canal, e bora, meninas, nos animar, nos motivar, nem mais um vídeo, então bora lá. Aqui então, baldinho, eu coloquei detergente, já peguei um paninho também, que eu vou limpar aqui então a minha janela, vou começar por ela, porque tá muito suja, dá pra vocês verem? Gente de Deus, acho que dá pra ver, né, tá muito sujo. Não sei porque que ficou assim, ó, essas marcas aqui, tá vendo, ó, não sei se dá pra ver direitinho, mas tá muito sujo, então eu vou limpar aqui a janela, vou começar por ela, e aí, depois eu venho aqui pro chão, limpando, né, Belita tá aqui, ó, tá assistindo, fala oi, meu amor. E o lipídio tá ali no carrinho, ó, tá ali no cantinho, ele tá dormindo, ó, eu coloquei ele aqui, ó, pra ele não tomar corrente de ar, então ele tá aqui dormindo. Aí depois eu vou organizar aqui essas coisas, limpar aqui, a mesa tá super suja, aí eu vou limpar aqui junto com vocês depois, e o chão também, ó, que tá bem sujinho, ó, tem bastante marco. Mas eu vou tirar tudo isso aqui, né, daqui, pra poder limpar, né, tirar aqui o sofá, arrastar, quero também trocar as capas, como eu falei pra vocês, trocar a mantinha, então, né, vamos lá, bora lá nos motivar, porque esse serviço tem hoje bastante serviço, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meninas, dá trabalho, mas olha só o resultado. Tá limpinho, ó, tá limpinho, não acredito. O vidro tá super limpinho, meninas, aí, agora, é que aqui fica um pouquinho ruim de gravar, porque, sabe, fica bem, as pessoas entrando, entregador, acabou de sair o entregador ali, ó, tá entregando alguma coisa ali na casa de alguém, né, aí fica muito assim exposto, né, aí tem que fazer bem rápido. Mas, meninas, ficou muito limpinho, olha, ficou muito limpinho. Vocês não têm ideia, tava muito sujo, é porque não dava pra ver no vídeo, mas tava muito sujo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar todas as coisas daqui, a princesa vai lá pro quarto assistir, né, meu amor? Vou levar a princesa lá pro quarto, vou tirar tudo aqui e vou começar a varrer, passar um belo de um pano aqui no chão. Então, bora lá, meninas. Eu vou tirar todas as coisas, né, eu vou tirar todas as coisas, né, eu vou tirar todas as coisas, né. You know you make me feel so alive, can't stop thinking about your day and night, love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down, yeah, you make me smile, you're the solution. Música Já varri tudo Inclusive até varri aqui atrás Do sofá, tava muito sujo Cheio de farelinho de biscoito das crianças E agora o que eu vou fazer? Eu vou tá passando um paninho no chão E o meu paninho tá umedecido E eu vou utilizar esse caso aqui Gente, tá até acabando E eu vou comprar de novo essa fragrância Porque ela é muito boa Um perfume muito, muito gostoso mesmo Eu amei, então eu vou deixar isso aqui pra vocês Tá bom? Vou passar isso aqui no chão O paninho tá umedecido, já peguei o rodo Então bora lá, vou passar agora o paninho E começar a já ajeitar aqui a sala Depois eu vou tirar pó aqui do rack Então bora lá, meninas Têm bastante serviço E aí 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 Tchau. 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 Olha só, meninas, o chão tá super limpinho, o tapete também tá super limpinho, o rack aqui também, ó, passei um belo de um pano no chão e olha só que lindeza. Tchau, troquei as capas de almofada, a mantinha também, essa manta aqui, ó, é um cobertor que minha irmã, ela me deu lá da Havan e aí eu fiz esse composêzinho aqui, sabe gente, com essas capas de almofada que eu tenho de flamingo e é um tom alaranjado. E esse aqui, as meninas falaram, né, meninas, acho que vocês falaram que é terracota que fala o nome, né, dessa manta, mais amarronzada, mas gente, para tudo, vê se não ficou a coisa mais linda do mundo, ó, olha só que contraste lindo, essa é a cor, tá, original da manta, ela é terracota, né, meninas, vocês falaram pra mim que é terracota, meninas, se eu estiver errado, vocês me corrigem aí, tá, vê se ficou a coisa mais linda, né, ficou lindo, né, comenta aí se vocês gostaram também. Eu gosto de diversificar, eu gosto de deixar assim, rosa, amarelo, verdinho, gente, achei a coisa mais linda, e aqui eu coloquei as que são mais clarinhas, né, são as mais clarinhas pra, né, dar esse contraste, aqui eu coloquei as que são um pouquinho mais escuras, ai, gente, eu só tô apaixonada por essas capas, eu tenho elas na cor rosa, mas assim, mais pro final do mês eu coloco aqui pra vocês verem, é muito linda. E as meninas me perguntam sempre de onde é, meninas, é lá da Lado Rosa, viu, tá na promoção ainda, acho que tá R$19,99, é, quatro capas, não dá o preço de uma, né, quatro capas por R$19,99, tem várias estampas lindas, o tapete tá tudo limpinho, tudo organizado, então aqui essa parte da sala acabou, então tá tudo ok aqui, graças a Deus. Fala pra mim, gente, eu vou organizar aqui, que eu fui colocando tudo desse lado aqui pra me agilizar, né, porque o Lipitio ainda tá dormindo aqui, ó, então fui colocando tudo aqui desse lado, então agora eu vou organizar aqui, deixar tudo arrumadinho, né, pra também deixar a sala toda limpa, porque ninguém merece, né, chegar aqui, encontrar isso aqui em cima da mesa, né, então vou organizar aqui, então bora lá, meninas. Música 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 Meninas, agora o que que eu vou fazer? Eu até sentei aqui no chão, pra ficar mais fácil, e organizar isso daqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, olha a bagunça que tá isso aqui, ó, aí eu vou fazer o que agora? Eu vou organizar, vou posicionar vocês aqui, e vou dar uma arrumada aqui, ó, seu Felipinho, deixa, né, que ele tá aqui atrás das câmeras, eu vou organizar aqui, rapidex, pra deixar tudo arrumadinho, que tá bem bagunçado, bora lá. Música 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 Prontinho, meninas, já arrumei aqui, ó, coloquei todos os suplazes de crochê aqui desse lado, e todos que são de joguinho americano, todos desse lado aqui, ó, aí as toalhas de mesa também coloquei aqui, essas aqui também coloquei, então tá tudo aqui, tudo arrumadinho, agora sim, gente, tá decente esse cantinho que tava tão bagunçado, então aqui finalizou, nessa, agora eu vou organizar aqui o armário, tô aqui na cozinha, tô com o meu ajudante, né, ajudante? Música Música Fala pra Chico que você tá ajudando a mamãe Música Gente, eu vou organizar aqui, e aí eu vou compartilhando com vocês, eu tenho alguns, igual açúcar, essa farinha aqui, esse pouquinho de arroz, vou colocar dentro dos potes, oi amor, peraí, vou colocar dentro dos potes pra já fazer a listinha de compras também, É isso, meninas, vou pegar aqui pra começar, então organizar, vou compartilhar tudo com vocês, meu ajudante tá aqui do meu lado me ajudando, vocês tão vendo, né, como ele me ajuda, nós temos que administrar, ter o dom da administração com essas crianças, né, gente, mas Deus vai dando vitória, né, vamos já decretar a vitória, porque senão não é fácil, então bora lá, meninas! Meninas, já separei aqui os potes, as tupperware que eu vou tá complementando, né, com o que tem, o restinho, algumas eu vou colocar aqui, igual o açúcar, vou colocar o pacote inteiro, mas deixa eu contar, um trem pra vocês, vocês não sabem, mês passado, eu falei assim, eu não vou comprar farinha de trigo, eu vou comprar só uma, porque tem um pacote inteiro no pote, aí o que aconteceu? Eu comprei só um pacote de farinha, e não tinha farinha de trigo no pote, eu esqueci de olhar, na minha cabeça tinha, mas fisicamente não tinha, resumindo a história, meninas, eu fiquei com esse pacote de farinha, o único pacote de farinha de trigo, e era o mês que eu mais queria fazer as coisas, porque começa o frio, eu quero fazer pão, quero fazer bolo, e assim, eu gostei muito de fazer aquela receitinha daquele bolo de chocolate, e assim, gente, eu fiz duas vezes esse mês, teve bolo de aniversário esse mês, então meninas, pensa, eu passei o mês com um pacote de farinha só, pode até ter comprado outro no mercadinho que parte de casa, né, mas aí ficou assim, pra mim poder observar, e fica também de, assim, sabe, de alerta também pra vocês, mas a gente não para pra pensar, né, eu armazeno as minhas coisinhas em pote, então aí eu faço um mini estoquezinho, porque vocês viram, eu não tenho nenhum lugar muito grande pra guardar as minhas compras, então não tem como ficar estocando 5, 6 pacotes de farinha de trigo, 5, 6 pacotes de arroz, não tem nem como, eu nem consumo tudo isso no mês, mas, gente, eu achei que tinha no pote, e não tinha no pote, e aí o cabelo fica, não sei, e agora o que eu vou fazer, antes de fazer as compras, eu vou pegar, então, né, eu vou colocar aqui, esse mês, eu tava até falando pro meu esposo, como ele voltou a trabalhar, né, a gente consumiu muito mais, é, deixa eu pegar aqui, muito mais arroz, sabe, gente, então, um pacote, é, um pacote foi a risca, sabe, porque, é, tinha meio pacote aqui no, na, na vasilha da, do arroz, da tapoer, e aí, ficou assim, eu gastei um pacote e meio, então, esse mês, eu já sei que eu tenho que comprar dois, porque se eu comprar um só, não vai dar conta, porque ele faz, eu faço marmita pra ele, né, então, todo dia fazendo marmita, e aqui em casa, meninas, as crianças, elas jantam também, né, almoço, ah, elas almoçam e jantam, eu já não janto, mas as crianças já jantam, então, a do arroz, ok, a do feijão, gente, eu sempre falo que eu gosto de tá colocando o feijão já escolhido aqui no tapoer, mas hoje, meninas, vai passar batido isso, facilita muito, viu, depois eu vou ver se no final de semana eu escolho direitinho, ô, meu amor, meu ajudante tá aqui com as latas dele aqui do lado, aí agora eu vou preencher do feijão, esse feijão eu nunca, é, usei, ele vem na cesta, então, vou colocar aqui, ele é um pouquinho mais escuro, então, acho que eu tenho que deixar de molho, ele não é clarinho, não, aí depois eu escolho ele, eu gosto sempre de escolher antes, mas eu tô, hoje, gente, já é noite, noite de sexta-feira e amanhã eu vou no mercado sete horas da manhã, e agora, meninas, vamos lá, que eu já tô fazendo bagunça aqui do outro lado, ó, então aqui já foi, açúcar, gente, eu comprei quatro quilos de açúcar, e eu não faço suco, sabe, suco de, eu faço suco natural, então, acho que foi isso, eu fiz bastante suco de limão, de goiaba, e eu fiz bastante bolo, então, eu acho que foi isso, foi quatro pacotes de açúcar esse mês, eu não sei se o açúcar tá querendo derreter mais rápido, mas foi quatro pacotes, e eu tô gostando de utilizar a união, porque, gente, eu não sei o que acontece, mas os outros parece que você coloca, eu não sei o que aconteceu, mas caiu a qualidade, eu sou muito sincera em falar que, ao meu ver, caiu a qualidade dos outros, sabe, não queria acreditar que fosse só marca, não, mas a gente coloca aqui menos colherzinha de açúcar pra adoçar o nosso café, com união, sabe, e aí ele adoça melhor, não precisa colocar três, eu coloco duas, por exemplo, então foi, menos uma, meninas, ó, e agora, farofa, gente, aqui em casa, eu e a Isabela, a gente ama essa farofa aqui da IOC, mas pensa em duas meninas que ama essa farofa da IOC, a minha irmã, minha irmã gêmea, ela comia pura quando ela era criança, sabe, ela colocava no potinho, ela comia pura essa farofa aqui, é muito gostosa, gente, quem não conhece, dá uma pesquisada, dá uma olhadinha pra ver, geralmente tem no açaí, no atacadão, tá, tem vários mercados que é bem conhecida, mas, gente, é muito boa, viu, olha, o trem gostoso esse negócio aqui, viu, muito bom, quase não tá indo, mas a gente faz dar certo, deu certo, prontinho, agora, meninas, batata palha, ó, tem um restinho só aqui dentro, aí eu vou completar, essa daqui, ó, eu comprei na compra, quem disse que os meninos comeu, comeu o restinho que tava aqui, e ainda não comeu o que tava aqui, então, bora lá, isso aqui, pelo menos, não precisa de tesoura, já corta assim, né, e eu, ah, tradicional, vem tão, tanto no pacote que nem completou, tá porra, gente, ô, meu Deus do céu, 105 gramas, senhor, então é isso, meninas, ó, então essa parte aqui, ó, tá prontinha, ó, já preenchi as tapuera, tá prontinho, dá uma limpada aqui, ó, aqui também, ó, ficou preenchido, farinha de trigo, como eu falei pra vocês, não tem, né, então, farinha de trigo não temos, pra completar, porque eu só comprei um pacote, e agora eu vou começar a organizar ali o armário, então bora lá. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Aqui também ficou mais biscoitos. E aqui ficou gelatina e suco. Mas ficou bem arrumadinho, meninas. Embaixo, meninas, ficou assim, ó. Tudo organizadinho. Ficou uns enlatados aqui embaixo, né. Miojo, macarrão. Essas coisinhas aqui. Foi o que sobrou desse mês. Tem pouca coisa. Tem que comprar bastante coisa esse mês. Meu Deus do céu. É, fazendo uma armita, gente, gasta demais. Eu tô falando pro meu esposo, gasta muito. Mas é isso aqui. Ficou tudo arrumadinho, ó. Tudo organizado. Tô tão feliz que eu consegui organizar a meta cumprida. Graças a Deus, meninas. Vou finalizando o vídeo por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado. Gente, ó. A pia tá tudo arrumadinho. Né. Só tem essa tapoira aqui em cima que eu preciso lavar. Mas assim, só tem ela. E recolher umas roupinhas aqui no varal. Que tem bastante roupa, ó. Que me espera. Eu tenho que recolher hoje. Porque amanhã cedo eu tenho que estender mais roupas. Aí eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer janta. Dar janta com as crianças. Vou dar banho nelas logo em seguida. E já começo a preparar aqui pra editar o vídeo. Deixar tudo organizado pra amanhã. Fazer a minha listinha de compras. Amanhã cedo eu quero tá indo no mercado. Eu vou levando vocês em outro vídeo, tá bom? Então é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenha te motivado. Que tenha te inspirado. Tá bom? Porque eu fiz com muito carinho pra vocês. Pra motivar vocês aí do outro lado, tá bom? Um super beijo, minhas lindonas. Obrigado pelo carinho. Pela tua presença, né. Por ter você escolhido me assistir. E gastar dos seus minutinhos aí do seu dia me assistindo. Isso aí pra mim não tem preço. É uma honra. Muito grande saber que eu fiz parte aí dos minutinhos do dia de vocês. Isso é muito importante. Muito, muito importante pra mim. Vocês não tem ideia o quanto que isso é válido pra mim. Então é isso. Se você não deixou seu like lá no comecinho do vídeo. Já vai deixando agora. Que eu já falei pra vocês. Tem ajuda bastante. Então é isso. Nos encontramos, meninas, no próximo vídeo. Então, beijo e tchau.